Tu não tens a noção das saudades que eu sinto Enquanto eu fumo a minha cansa, a minha mãe, eu minto Fim saudades em si, meu pai Quando eu te perdi, a única palavra que eu te dê era Pai! Tenho o teu relógio e o teu celular O que tenho mais a certeza é que sempre te vou amar Quero um abraço teu Eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi Eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi Hey, meu pai Eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi Tu não é de vez que o amime your背 era Pai! Te acreditava-se-te por causa da minha felicidade Sabes que nunca ninguém vai cuidar Da nossa amizade Em vez de te ver, com respeito Meu pai Era um príncipe E me contrataste Amaste-me E Alguém Há uma vez que amaste Estas rimas pedem-me as minhas soldades Quero estar contigo com o meu nome Mas quero estar contigo até igual Exato, exato, exato Eu estou a votar em mim bem Sabes que o outro vem da minha mãe A noite estou na janela Lá para os seus filhos E este pedido, este papel Quero estar tanto orgulhar Não sei que o decorre para ser filho Vem amar! Eu quero deixar esta música A todas aquelas pessoas que estão a pedir alguém na vida Mãe, pai Amigos, irmãos Esta música é dedicada para todas estas pessoas Essa música nasceu Por causa da minha surda, por isso está ali E eu quero também ficar esta música Por isso adoro E eu posso te dar uma coisa que ja está aqui Por isso adoro Na ser today Umvention E aí E aí E aí Obrigado.